Salve família vascaína, seja bem vindo ao canal Vasco Torcedores Vamos começar mais um vídeo do canal Essa foi a surpresa que a torcida recebeu De o Iaiá Torre não querer vir mais para o Brasil Não querer vir para o Vasco Vou botar o vídeo tanto do Iaiá Torre Dando a versão dele porque não quis vir para o Vasco Tanto vou botar também o trecho do Levesiano Dando a sua explicação para a torcida Eu espero que vocês tirem a conclusão Eu estou aqui só para passar a informação rápida do vídeo Tanto do Iaiá Torre como do Levesiano Então vamos sem demoras, sem delongas Vamos ver aí o Iaiá Torre Eu quero agradecer ao Sr. Levesiano por me convidar a esse maravilhoso projeto O Vasco da Vama família Mas, infelizmente, eu não posso ser parte disso mais Por causa da razão pessoal Eu não posso ir para o Brasil Obrigado por sua compreensão E eu desejo todos os melhores e sucesso Para o Sr. Levesiano por seu projeto Obrigado Então Por que ele aceitou, então Assinar o contrato com o Levesiano? Ou ele estava pensando que ia fazer o que? Que ia jogar a onde? Ia jogar online? Lá da Costa do Marfim? Ou da Suíça? Não sei onde ele está morando agora Mas que é na Suíça Claro que não A ver com esse negócio que a família não queria vir Mas por que ele não manifestou isso antes de assinar o contrato E deixar a torcida Vasco ainda tudo aí Iludida A verdade é essa Iludida Eu estou nem criticando o Levesiano não Porque eu acho que ele foi E tentou fazer o melhor para o Vasco Seria um baita de um marketing Para o Vasco Tanto que ele é um negro E o Vasco tem essa Ele entrar nessa É negro E a luta do Vasco contra o racismo E a gente certa e tal Ia ser bom Pô Acho que teria uma visibilidade lá fora Né? Agora vir com esse papo Que porra Não queria que a família A família não quer vir Pô Isso está muito mal contado Agora cara Eu não gosto de Eu não gosto de dar opinião Correto? Eu não gosto de dar opinião A minha Eu falasse logo a verdade Pô O Brasil está vivendo uma crise política Eu temo pelo futuro Entendeu? Tem um contrato Mas o Leves falou que ia trazer investidor Mas qual investidor vai querer vir para o Brasil Com o jeito que está essa população Cara O jeito que está aí Está em meio a pandemia Tanto que ele viria em 2021 Pela pandemia Espero Se Deus quiser Que tenha passado já E o Leves falou que agora estava falando no canal pilhado Até estava assistindo Que talvez seja pela pandemia Mas eu acho que por isso não é Porque pô 2021 Eu acredito que isso já não esteja mais acontecendo Esteja todos bem Agora vamos lá Pô Falar essa verdade Quer dizer Irudiu a torcida vascaína A torcida vascaína está carente De um ídolo É uma pessoa de renome O último que eu vi aí Do Vasco foi o Luiz Fabiano Infelizmente não deu muito certo Apesar que a torreia Ia trazer muito mais marketing para o Vasco Agora vamos ver o Leves esse ano Dando a explicação dele Mandando o recado para a torcida vascaína Vamos lá Fala galera vascaína Infelizmente venho para cá Para dividir com vocês a notícia De que o Ia Atchurria não vem mais para o Brasil Por razões pessoais Por razões privadas Razões familiares Ele não está confortável de vir para o Brasil Sua família também não O tempo todo essa negociação Essas três semanas Esse foi o grande ponto Da gente tentar fazer com que ele se sentisse confortável A família dele se sentisse confortável Em mudar para o Brasil Para o Rio de Janeiro Mas infelizmente No final das contas Falou mais alto lá As questões pessoais da família dele E dessa forma infelizmente Não podemos contar com ele para o ano que vem Eu decidi não brigar por isso Não fazer valer com as que é cláusulas do contrato Mas terminar numa boa Para que a gente mantenha as portas abertas Para ele aí no futuro Para grandes outros craques O nosso projeto do Vasco É muito maior do que qualquer jogador Não sei até que ponto Que possa ter intervindo Interferido aí Declarações sobre idade Declarações institucionais De representantes do clube Mas é tudo bem Vida que segue Nós estamos muito confiantes De que nosso projeto Vai construir um Vasco muito forte Contem conosco E vai da Vasco É isso aí então rapaziada Está aí as duas partes aí Tanto da Aia Torre Como a do Levenciano Vamos torcer pelo Vasco Vamos torcer que Que tenha tudo certo Entendeu? Um abraço a todos Quem gostou do vídeo Deixa aquele like lá Se não gostou Tudo direito aí De Dar os likes também Tá? Mas antes de terminar esse vídeo aí Quero deixar bem claro Que quem quiser usar esse vídeo Do Levenciano Tanto como a do E a Aia Torre Tá livre No canal Pode baixar Entendeu? Tanto é Porque esses Esses dois Recados Foram para a torcida Vascaína Como o canal É Vascaíno Então O conteúdo é nosso Tá? Fique à vontade aí Quem quiser Valeu Mais uma vez Um abraço Obrigado pela sua Visualização no vídeo E antes de mais nada Eu queria mandar um abraço aí Para o André Valeu André Um abraço Ele é deficiente visual Mas está sempre aí Prestigiando o canal Valeu André Um abraço aí Quem quiser Que eu mande um salve aí Só comentar aí Que eu estou Mandando Para o próximo vídeo Valeu família Um abraço a todos Saudações Vascaína Tamo junto Fui Tchau Tchau